Ano que vem, Esporte Clube Democrata está com agenda lotada de compromissos. Recopa 2023, módulo 1 do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. O torcedor da Pantera terá muitos compromissos. Mesmo com a chuva de mansinho, atletas do Democrata não desanimaram para entrar em campo e fazer os treinamentos. Para o ano que vem, a Pantera tem algumas missões, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e a Recopa 2023. O Cauê entrou para o Clube Valadarense há pouco tempo. Estou muito feliz com essa oportunidade. O Democrata é um clube bem prestigiado, que vai ter um calendário cheio. Bastante competições, é o primeiro ano. Eu espero ajudar a fazer parte desse projeto, que seja um ano bem vitorioso e maravilhoso para todos nós. O Rafael Caldeira integra o elenco do Democrata há dois anos. As expectativas para as competições em 2023 são as melhores. Tem a Recopa Mineira, dia 14, contra o Atletique. A gente vem se preparando desde o treinamento de ontem, nos apresentamos, treinando forte. Porque a gente posta já uma decisão para nós, valendo o título. A gente sabe da dificuldade, a qualidade da equipe do Atletique. E como você falou, tem o Campeonato Mineiro do Módulo 1, tem a Copa do Brasil e a CRD. A gente está muito feliz. Esse ano a gente lutou bastante para a gente poder ter esse campeonato ano que vem. E agora é desfrutar, com muito trabalho, muita dedicação, a gente conseguir chegar a sinais. Como eu falei, sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então, sonhar alto e a gente poder conquistar voos maiores. O treinador do Democrata frisou sobre a classificação histórica do clube e destacou o objetivo para os eventos do ano que vem. E qualquer um que vier do pote desse possível adversário vai ser jogo duro para nós. Só que o Democrata aqui dentro é muito forte. Então, a gente quer fazer sim, valer o fator casa, a torcida e fazer de tudo para passar essa primeira fase da Copa do Brasil. A gente não pode falar demais, tem que falar sempre da primeira. Nós temos agora, dia 14 de janeiro, não deixando de esquecer, dia 14 de janeiro a gente tem um jogo contra o Atletique, que vale o título da Recopa Mineira, lá em São João Del Rey. Deve ser um grande jogo, uma grande equipe. Temos o campeonato estadual também, o campeonato estadual que deve ser muito difícil esse ano. Muito equilibrado as equipes do interior, as equipes grandes, investimento alto, manutenção de Série A, o Cruzeiro voltando para a Série A, também está a manutenção da Série B. Então, o campeonato mineiro é um campeonato muito difícil. E, na sequência, depois de tudo isso, ainda temos o brasileiro da Série D. Então, o Democrata tem um ano completo para o seu torcedor e para a cidade estar abraçando a equipe e apoiando jogo a jogo.